Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando, e hoje eu quero conversar sobre este relato autobiográfico impactante que é o Forte das Nove Torres. Bem-vindos! Este, então, é mais um livro para o projeto Viajando Entre Livros. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a playlist de todos os vídeos que eu fiz, de todos os livros que eu li para este projeto. Este aqui é um livro que eu li para o Afeganistão. Este aqui é um autor afegão, ele é o Ke'akbar Omar, e ele escreveu O Forte de Nove Torres, que é um relato autobiográfico. Ele conta desde os 10, 11 anos de idade dele, durante nove anos, esse livro se passa durante nove anos, ele vai contar a história dele, a história da família dele e a história do Afeganistão nesse período. Este aqui, gente, é um relato bastante impactante. É um relato forte. Às vezes, eu tinha que ler, parar um pouquinho, respirar e aí pegar de novo, porque ficava difícil de acreditar que isso daqui era uma história verídica e não simplesmente um romance. Esta aqui é a versão em inglês, mas eu tenho também o e-book em português, que foi o que eu li. Eu até dei uma folheada nesta aqui, mas, na verdade, esta vez eu li em português. Eu tenho as duas versões, me perguntam por quê, mas eu tenho. E este aqui é um livro sobre um país que eu absolutamente não conheço. Eu só conheço dos noticiários, muitas vezes, sensacionalistas. Então, este livro faz uma coisa excelente, que é colocar o mapa do país logo no início. E eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer um mapa, vou deixar um mapa para vocês, vou conversando um pouquinho a respeito, e algumas fotos também para ilustrar um pouco aquilo que eu estou falando. Porque é o seguinte, eu acho que contextualizar esse texto aqui ajuda bastante na compreensão e no impacto que esse texto pode ter para a gente, tá? Então, vamos lá. Este mapa que vocês estão olhando aí é o mapa das fronteiras do Afeganistão. Então, essas fronteiras, como a gente conhece hoje, foram estabelecidas no final do século XIX e num contexto que se convencionou chamar de Great Game, que foi uma disputa entre a monarquia britânica e a Rússia czarista por território. E o que é que tem dentro dessas linhas, dentro desse limite geográfico? Bom, o livro descreve isso super bem. Nesses limites geográficos, a gente vai encontrar montanhas com até 6.400 metros de altitude, que são uma extensão dos Himalaias. Vai encontrar também montanhas desérticas. O livro vai passar por isso, ele vai passar por essa cidade aí, que eu não lembro o nome, mas eu vou escrever na tela para vocês, que é aquela cidade na montanha que tinha os Budas gigantes e que foram destruídos pelo Talibã. Vai ter dentro desse território vales férteis, com áreas cultiváveis, densamente populadas. Vai ter áreas que têm frequentes terremotos. E tudo isso, gente, é habitado por grupos étnicos bastante diversos entre si, como, por exemplo, os Pashtuns, que eu acho que são a maioria, os Azara, os Uzbeks, que são os que vêm do Uzbequistão, os Turcomenos, que vêm do Turcomenistão, e outras minorias menos influentes. A grande sacada, a grande coisa interessante desses grupos étnicos é que muitos deles eram nômades. E ainda hoje, na modernidade, no século XX, XXI, a gente encontra esses grupos se deslocando de um lado para o outro do país. E toda essa descrição é feita através dos olhos desse menino, que começa a história entre 10 e 11 anos de idade. O Afeganistão, em 1979, foi invadido pela União Soviética, que ficou no território até 1988, 89, quando foi expulsa pelos Mujahridin. Nesse meio tempo, eles tinham implementado um governo soviético, de um único partido. Quando os Mujahridin tomaram o poder, eles destituíram esse partido e começaram a brigar entre si. Os Mujahridin são guerrilheiros islâmicos apoiados pelos Estados Unidos, pelo Paquistão e pelo Irã. O autor vai contar essa história, ele vai estar no meio desse conflito, e é aí que começam realmente os problemas dele e da família dele. Eles já vinham sofrendo algumas coisas durante o regime soviético, mas depois dos Mujahridin a coisa piorou. Eles perderam a casa, eles perderam o contato com algumas pessoas da família, eles começaram a tentar fugir do Afeganistão pelas suas fronteiras. E a gente vai conhecendo, então, através dessa andança pelo país, os vários locais, as várias paisagens do Afeganistão. A gente vai passar por essas terras férteis, com pomares maravilhosos, vai passar por essas montanhas que tem os Budas, ou pelo menos tinham os Budas, que foram destruídos pelo Talibã, vai passar pela neve, pelo deserto. Então, ele vai contando pra gente sobre a geografia e sobre os costumes do povo afegão. dessas diferentes etnias, ele é um Pashtun, ele vai contando como é que se relaciona com as outras etnias, vai falando da hospitalidade afegã, que é proveniente dessa cultura nômade, que os nômades têm umas características interessantes. Como eles estão sempre se deslocando de um lugar para o outro, em cada lugar que eles chegam, eles são muito bem recebidos, eles são abrigados, é dado para eles comida, amizade, eles começam a fazer parte daquela comunidade por um certo tempo e depois eles continuam se deslocando. Isso é uma característica muito forte dos povos nômades, essa hospitalidade, e ele vai descrever isso para a gente de uma maneira muito interessante. Mesmo durante os conflitos bastante fortes, entre os mujahidim. Ele vai descrever coisas horrorosas, eles vão passar fome, eles vão passar necessidades, torturas, essa é uma coisa muito pesada que ele vai descrever ali. Só que nada é tão ruim que não possa piorar, porque em 1995, os mujahidim são expulsos pelo Talibã. E o Talibã significa estudantes de Deus. e eles são uma milícia islâmica fundamentalista financiada basicamente pelo Paquistão. E é interessante quando o autor descreve o impacto que ele teve ao ver esse pessoal do Talibã invadir Cabu, que é onde ele morava. O Islã tem algumas normas bastante rígidas em relação à limpeza. Então, por exemplo, todos os muçulmanos têm que se manter muito limpos. A roupa muito limpa e as mãos, os pés, o rosto bastante limpo, o cabelo, a barba, tudo tem que estar muito limpo. eles são obrigados pela fé a fazer cinco orações durante um dia. E antes de cada uma dessas orações, eles são obrigados, todos eles, homens e mulheres, a fazer as abluções, que é lavar com água o rosto, as mãos e os pés. Para aí sim, limpos, eles oferecerem as suas orações a Alá. Então, quando o autor se depara com essa turma aí do Talibã, que era um pessoal sujo, roupa muito suja, amarrotada, os pés muito sujos, eles usavam sandálias justamente porque eles não lavavam os pés, então eles diziam que se usasse sapato iria cheirar muito mal, então eles eram, eles obrigavam todo mundo a usar sandálias. O turbante que eles usavam era muito sujo, inclusive essa tira que cai lateralmente, eles usavam para limpar a boca, limpar o nariz, limpar os olhos, eles mascavam o rapé, guspiam e limpavam a boca com essa ponta e ficava ali. Então, o impacto visual que esse garoto teve ao ver esse pessoal do Talibã foi bastante forte e ia contra todos os conceitos e os preceitos islâmicos que ele conhecia até então e essas pessoas se intitulavam estudantes de Deus e diziam que eles estavam certos sempre, mesmo quando eles estavam errados, eles estavam certos. E aí, gente, é o que eu falei, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Então, as descrições que ele faz ali das coisas que aconteciam são bastante fortes e difíceis mesmo de acreditar que o ser humano possa descer tanto. a gente vai entrar em contato então com dois islãs, né? O islã do autor e da família do autor e das pessoas com as quais ele se relacionava e as pessoas que ele encontrava no meio do caminho. Esse é o islã do povo, aquele que é praticado pelo povo e aquele que é praticado por pessoas que querem o poder e que usam o islã e a religião para justificar uma guerra, a procura pelo poder, a violência e tudo mais, né? Então, a gente vai ter o choque desses dois islãs convivendo um com o outro e a população assistindo aquilo atônita, né? Atônita e de mãos atadas sem poder fazer nada, sem armas para lutar contra. Eu realmente não achei esse um texto literariamente elaborado, não é isso. Eu achei que ele é um relato autobiográfico que tem um intuito assim bastante intimista e que mostra um período da história do Afeganistão durante a última parte do século XX e que chegou até o século XXI com problemas que só se agravaram de momento em momento e que ainda não foram resolvidos. Quem for ler esse livro e não sabe absolutamente nada sobre o islã, eu sugiro ler com um pouquinho de passimônia porque esse autor vai fazer bastante diferenciação entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele vê acontecer no país dele, que são coisas completamente diferentes e eu acho que a gente também tem que fazer isso, né? Ler os textos e saber diferenciar a opinião dos fatos, né? E as coisas boas das coisas ruins, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei esse livro, recomendo, recomendo também que vocês se inscrevam no canal, deem um joinha aqui no vídeo, divulguem os vídeos desse canal e boa semana para vocês!